Salve, salve rapaziada! E aí, como vocês estão? Tudo certo? Seguinte, na última atualização recebemos 4 novos eventos que estavam para ser lançados no Drip Feed da atualização Drug Wars E hoje eu vou estar explicando aqui em detalhes como cada um funciona, como fazer e o que você vai ganhar com isso Então vou deixar tudo bem explicadinho aqui para vocês, beleza? E bom, para começar, pelos traficantes, que acredito que seja o evento mais complexo de todos eles Eles spawnam a cada 1 dia na vida real, ou seja, 24 horas E são 3 traficantes que vão aparecer em locais específicos do mapa Então tem lugares marcados onde eles podem aparecer E seguem a mesma lógica da van de armas No caso, esses locais trocam todo dia sim, porém, são os mesmos lugares para todo mundo Então o lugar que os 3 vão aparecer para mim hoje, vão ser os mesmos lugares que vão aparecer para você Entendido? E ao entrar no traficante, você vai se deparar com 4 opções No caso, vender meta, vender coca, erva ou ácido E a esse ponto, acho que você já percebeu que tem ligação com os esquemas de motoclube Então por conta disso, os esquemas relacionados aqui, com meta, com coca, erva e ácido Eles precisam estar ativos, funcionando, para que você consiga vender aquela opção, certo? E se você está se perguntando o que acontece caso você não tenha um desses esquemas Ou se não estiver ativo, ou até se não tiver produto suficiente para vender Nesse caso, os traficantes vão aparecer do mesmo jeito Só que o problema é que você não vai conseguir vender para eles naquele momento ali, tá? Então como dá para ver, eu mesmo não tenho outros esquemas Eu só tenho de coca E mesmo assim ele está desativado Porque eu fui invadido e fiquei com preguiça de voltar lá e ativar de novo Mas enfim, é isso daí Simples E sobre a quantidade que você pode vender Ela vai ser sempre a mesma No caso, 10 ervas, 2 metas, 1 coca e 10 ácidos E já o lucro máximo que você pode tirar por dia Vai ficar mais ou menos entre 80 mil e 100 mil Isso porque, assim como as localizações Os preços também mudam todo dia Fora que essa semana está com um bom 50% Então também vai estar pagando 50% a mais Beleza? Inclusive, detalhe importante Todo traficante vai ter um produto preferencial No caso, o produto que ele se interessa mais E por conta disso, ele vai pagar o dobro do valor original daquele produto Lembrando que esses valores que estão aparecendo aí Eles não são necessariamente os mesmos dos esquemas Até porque varia todo dia, como a gente já falou Mas é sempre um valor bem próximo ali Tá beleza? Ou seja, esse novo recurso dos traficantes Basicamente veio pra ressuscitar Os esquemas do motoclube, entre aspas Trazendo uma alternativa mais fácil e rápida De vender os produtos Sem que você precise ir até o esquema E fazer aquelas missões chatas e demoradas de entrega Agora tudo que você precisa fazer É só ir até os traficantes E vender os produtos instantaneamente pra eles Olha só que maravilha Bom, agora sobre o depósito clandestino Ele também aparece uma vez por dia Da vida real Esse daqui consiste em você entrar no depósito clandestino Que vai estar marcado no mapa Matar os bondidos que estão lá dentro Da forma que você achar melhor Seja na bala, seja explodindo Seja, sei lá, no soco Enquanto a gente vai matar E aí você vai procurar pela senha do cofre Em algum lugar do cenário ali do depósito clandestino Aí, cara, achou a senha Só colocar no cofre, roubar e vazar Simples assim A diferença desse evento aqui pro outro É que se você não tiver nenhum esquema de motoclube Você vai estar recebendo 30 mil quando terminar Mas se você tiver Você vai receber bem pouco dinheiro Mas a parte boa É que ele vai reabastecer por completo Algum desses esquemas de motoclube que você tem O que te economiza tempo Caso você fosse roubar os suprimentos E te economiza dinheiro Caso você fosse comprar os suprimentos por 75 mil Resumindo, vale muito a pena E já o terceiro evento da lista No caso os pacotes do Gerald Esse daqui, cara, não tem segredo nenhum Tá? Basicamente todo dia no mapa Vai aparecer a localização desse pacote E tudo que você tem que fazer É só ir até lá E procurar na região demarcada O pacote ele até faz um barulho Que facilita pra você encontrar E aí quando você coletar Você vai estar recebendo dinheiro Munição e lanches E sim, esse daqui também aparece Uma vez só por dia No caso, dia da vida real Ou seja, um pacote A cada 24 horas Certo? E por fim, mas não menos importante O evento do ladrão de mercado Diferente do resto Esse daqui é um evento aleatório Que acontece nas lojas de conveniência No caso, aqueles mercadinhos que tem no mapa Né? Então sim, vai depender de sorte Pra que você veja ele acontecendo E basicamente o que você vai ver Vai ser um ícone vermelho Saindo da direção do mercado Que seria o ladrão Fugindo com o dinheiro E tudo que você precisa fazer É só matar esse ladrão E coletar a bolsa de dinheiro Que ele dropar no chão E ao pegar essa bolsa Você vai ter duas escolhas A primeira Seria devolver pro dono do mercado O que vai te garantir O prêmio de bom samaritano E uma recompensa de 5 mil RP E 20 mil dólares No caso, 40 mil a semana Porque esse evento tá com bônus duplo Ou a segunda escolha Que seria Ficar com o dinheiro pra você Que aí no caso Você não vai receber prêmio E nem RP Porém Você vai sair com 25 mil E também dois níveis de procurado De brinde Mas eu vou fingir Que eu não sei Que vocês vão devolver o dinheiro E depois matar o cara do mercado Pra conseguir mais dinheiro Mas enfim Acho que é isso Essa foi a explicação detalhada Sobre os quatro eventos Que chegaram recentemente No GT Online Espero ter usado vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Já sabe Dá aquela fortalecida Curte e se inscreve Ative as notificações Pra ficar sabendo sempre Que eu postar alguma coisa E A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço